Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estou de volta com mais um episódio de Super Luxe Tales. Vamos jogar então esse jogo super divertido aqui, muito legal. No episódio passado, teve umas fases mais difíceis, né? Mas a gente deu conta, né? Foi essa fase que a gente jogou aqui, ó. Fuga em Golem. Mas já abriu a próxima aqui, ó. Domínio do Lorde Brasa. Mas antes, vamos subir aqui? Porque aqui tinha... Ó, esses balões não tinha antes, né? Acho que tem dois diamantes aqui, ó. Ah, tem um. Ah, lá na frente tem diamante e tem desafio pra gente fazer, né? Vamos lá, rapidinho. Pra ver o que que é? Tô curioso. Ó, esses desafios aqui a gente fez todos já. Muito bem. Cara, eu tô curtindo bastante esse jogo. Faltou um? Ah, aqui. Nossa. Pera aí. Vamos... Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, virou de... De prata agora. Era bronze e prata. Vamos pegar isso aqui. Aí, agora sim. Porquinho perigo. Essa fase aqui que a gente tem que... Vamos subir aqui antes. Galera, eu venho pedir pra vocês deixarem o gostei aí no vídeo. Se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Tentar chegar a meta do canal aí. Nova meta. Que são 2 mil inscritos. Será que a gente consegue chegar? Então, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Peça pra ele se inscrever aqui no canal. Porque tem conteúdo todos os dias. Conteúdo novo. E conteúdo muito divertido. Vamos! Bom, cheguei. O que é isso aqui? É tipo... É tipo um run, né? Eita, já perdi ali. Caraca, ele não volta. Ah, perdi a grandona ali. Ah, peguei. O que importa é pegar esse trevo da sorte. Eu não falei selo da sorte agora. Estou ficando melhor. Bom, beleza. Pegamos aqui. De boinha, né? Foi de boinha esse desafio. Legal, gostei. Agora a gente vai pra fase nova aqui, ó. Porquinho perigo. Deixa eu só pegar mais esse diamante aqui. Depois a gente pode passar lá na lojinha. Ver se tem alguma coisa nova, né? Uma skin diferenciada. Mas vamos jogar essa fase aqui primeiro, que eu tô muito curioso pra saber o que que tem nela. Vamos ver. Olha lá. Ah, estamos em um mundo estranho. Vou precisar de uma moeda diferente? Beleza, vamos lá. Nossa. Tá, peraí, senhorita abelha. Ó, já achei a primeira letra do Lucky. Ai. Caraca. Beleza, eu peguei aqui. Beleza, vamos voltar que tem uma alavanca aqui, ó. Pra gente ativar ela, né? Interessante. Tá escondido aqui. Olha os porquinhos dançando ali no fundo. Da hora. Trilha sonora dessa música. Trilha sonora dessa música. Ah, eu preciso parar de falar isso. A trilha sonora... Dessa fase... É muito legal. Ô, louco. A abelinha não morre, cara. Nossa. Pera lá. Pula na cabeça dela. Vamos lá. Lembrando que a gente tem que pegar... Uma coisa de 300 moedas. Pra dar certo aqui. Beleza. E aqui, eu tenho que pular aqui? Caraca. Legal. Ó o porquinho correndo na esteira ali. Pra ele não morrer, tadinho. Olha lá, ele vai ser triturado. Vem aqui, vem. É, esses bichinhos aqui, eles são bem de boa, né? Olha. Que coisa interessante. Ai, corre, 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 corre. Não, não. Vai, 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 vai. Bom, consegui Devei muito dano ali Preciso de um coração Ah, checkpoint, maravilha Beleza, todas as letras por enquanto Só falta uma Opa Ainda bem por cima também, legal Ai Ó, tem um coração lá no fundo, hein Ó Pera aí, vamos ver o que tem que fazer aqui Ó, dá pra gente subir aqui Não, não dá Pera aí, vamos ver Aqui eu vou pra onde? Pra cá Nossa, lá em cima Ai Ah, conseguiu Pegar o coração Sem cair ali Ai, não deu Não deu certo Beleza Não, não é aqui É ali Muito legal essa mecânica, né De De profundidade Assim Beleza Acho que agora eu pego o Y Acho que agora eu pego o Y ali, né É E já completamos tudo, ó Trevinho da sorte para nós Maravilha Gente, pra pegar mais de 300 moedinhas Tentar subir ali, ó Beleza Beleza Conseguimos mais de 300 moedas também E completamos a fase Será que deu bom em tudo? Achamos o trevo escondido O desafio, né Também ali Todas as letras Vamos Conseguimos mais uma fase 100% aqui Gostei Maravilha Bom Vamos ver o que a gente pode fazer agora Ó, aqui tá fechada essa fase Ali pra cima também não tem fase Vamos lá na lojinha Gastar essas moedas Aquele moço O que que dá pra fazer aqui? Bom Aqui não tem nada, não É Ó Faz aqui Porquinho perigo Ó, porquinho aqui Vamos lá voltar ali pro começo Ó 23, hein Dá pra gente fazer isso aqui, ó Vamos ver Vai ficar de ouro agora? Ó Top Da hora, hein Legal Muito bueno Não, não vou pegar ali agora Faltando uma fase, não tá não? Não estou lembrado Ó, essa aqui a gente fez Ó, aqui a lojinha Vamos ver se tem alguma coisa Não 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 tem nada ainda Caraca Tô cheio das moedas aqui Não posso gastar Que coisinha louca ali Bom, cara Onde eu tenho que ir? Ó, eu tô Olha Bom, aqui eu já fiz todos os desafios Aqui também, ó Todos os Os desafios Pra cá não tem nada Será que é aqui já? Ah, é aqui, cara Então, abrimos aqui a fase Como é que é o nome dela? Vamos ver aqui Não fala o nome? Vamos entrar nesse portal aqui Vamos ver pra onde ele nos leva Eu acho que é o primeiro boss desse mundo aqui Se eu não me engano Vamos Será que o boss vai ser o robozão lá? Caraca, eu salvei ele Ah não, o gatito tá ali Vamos lá, vamos ver o que ele quer Então você escolheu o caminho Do guerreiro Miaolin E deseja morrer em batalha Pois bem Você provou ser digno Agora encare o dojo do perigo Ataquem meus discípulos Vamos ver Estou veitando ainda Eita Calma lá Calma lá Calma lá Não mostra a vida do boss Oh louco Oh louco Que isso Calma lá Calma lá Calma lá Ah, tem que correr aqui Eu vou deixar aquele coração ali de reserva Será que ele some? Música boa Eita Que isso Já levou um na cabeça Ixi, agora Os foguinhos Quicam Oh, música da hora Opa Nossa Isso aqui buga Bugamente Na cara Já era? Caiu Já era E aí Você me venceu Devo ser um professor melhor do que eu imaginava Ah, quero dizer Você ainda tem que tudo aprender sobre as artes Miaolin Vamos nos encontrar de novo Depois de treinar um pouco Enquanto isso acontecer Não vou me conter Até lá Eu desapareço Bom, já era É vitória Olha lá Olha o livro aqui Só comemoração Só comemoração Legal, voltei Bom, o primeiro mundo Acho que deu 100% completo Hein, galera Eu acho que sim Ah, olá Pequeno guardião Eu sou o Chess A inventora Imagino que você tenha vindo reclamar das minhas máquinas Pois bem Vou resumir o que você deve saber O Marechal Haron precisa de comida para o exército de Papai Jinx Mas os minhocos são lentos demais Fato Meus automatos trabalham 100 vezes mais aptos Então não fique no caminho Ou Vou atomizar você Tchauzinho Ah, esse aí é o novo O boss, né Desse mundo aí Beleza Ali é o boss Aí temos um segundo mundo Novo mundo aqui Para a gente explorar Legal Olha a estátua ali A gente tem que dominar também Muito bom Ei, Lucky Vamos tomar alguns trevos Para ganhar acesso a ela Espero que vocês estejam tomando cuidado Com amor Lira Hora dos presentes Olha Deu uma vida aqui Legal E começou aqui então O novo mundo A gente vai salvar o... Como vai, farceiro? Bem-vindo à Vila Vegetal Eu e os outros minhocos Bem que precisamos de uma ajuda É uma história triste Aqui é uma cidade pacífica Até a Tiz Veio com suas invenções barulhentas Aquelas tralhas São agentes da destruição E estão acabando Com nossas plantações Meus cotocos Tremem de raiva É só de falar disso Por favor Sobe nossa colheita Para que aquela encherida Da Tiz E as férias mecânicas Infernais dela Ok Vou ajudar vocês Meus amigos minhocos Mas antes Vamos conhecer aqui, né? Explorar o... O mundo Ver se não tem nada Escondido, né? Os segredos A primeira fase Já está aqui Já Bom, vamos jogar Essa fase aqui Então Ovos mexidos É a primeira fase Do segundo mundo Aqui Vamos Espera aí Que eu já converso Com você Já peguei A primeira letra Contemple Mexidomaticus 1150 Eu programei Para alimentar As minhas bocas No exército Do marechal Haron Quando eles começarem A andar Nada vai pará-los Sai fora É, musiquinha Mais country, né? Meio Caipira Interior Aqui Legal Como está indo Como está indo, meu jovem? Eu sou o xerife Dessas bandas Xerife Minho Aquela máquina Mexidomática Está no topo da colina E temo que a gente Nunca Consiga Desligá-la Nós minhocos Temos muita iniciativa Mas não temos a força Destreza Nem mãos Deu jeito Na situação Lá em cima E eu falei Com um delegado Honorário Ok Eu vou ajudar Ih, a galinha aqui O que tem que fazer? Ah Tem que levar os ovos ali Para Para as galinhas Para elas deixarem o cale Ah, uma aqui Nossa Mas já nasceu O pintinho aqui Rápido, hein Olha lá Legal Bom, já Já ajudei aqui Ó, tem alguma coisa Aqui embaixo Não tem, não? Não O que que é? O que que você quer Falar aqui Essas galinhas Serão minha ruína Nada pode fazer Que o Walter é o galinheiro Assim? Aê Nossa São oito galinhas Cara Vai galinha Vai galinha Tem uma fase No espalho Que é assim, ó Você tem que Que levar As galinhas Para Não, não é galinha É um outro bichinho Mas é nesse mesmo estilo Assim, ó Beleza Três até agora Nossa, tem uma aqui No telhado Vamos subir aqui Peraí lá Peraí lá Peraí lá Beleza Faltam mais quatro Aqui Boa Ixi Aqui é complicado, hein Vai, 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 vai Três, seis Vamos lá Sete Nossa Nossa Tava bugando ali Vamos voltar mais uma, hein Onde será que tá Essa outra galinha? Ah, aqui em cima Tem coisa, ó Ó Aqui, ó Peraí Ah, tinha uma escondida aqui Vai, entra aí Oito de oito Maravilha Conseguiu o que? Um trevo? Ah, letra O Maravilha É, consequentemente Conseguindo todas as letras, né A gente consegue O trevo da sorte E agora Ele vai falar comigo? Obrigado, Lucky Não sei o que terias feito Sem você Bom, essa parte aqui A gente já exploramos Vamos seguir Checkpoint Olha o ovo gigante aqui Ah, dá pra Ficar na folhinha aqui Ó, a letra C Tá logo à frente Vamos lá Acho que dá pra ficar aqui, né Ai, não dá Bom, beleza Aqui o que nós temos que fazer Ah, faltou Faltou qual? Qual que faltou? Vamos tentar fazer de novo Aqui, aqui Pegou, pegou Pegou, pegou Aqui, aqui Aqui Pegou, aqui Aqui Ah, agora deu bom Bom, com essas galinhas aqui Acho que não tem que fazer nada, né Gostou aí de boinha Ou tem que levar elas Pra casinha Ó, já tem uma ali Vamos tentar levar ela Nossa, não vem Aí, aí Aí, aí Vamos Eu não sei se é isso, né Vamos fazer um teste Porque pode ser que tenha um trevo Escondido, secreto, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Entra aí Ó, entrou Mas acho que não é isso, não Ainda bem, né Porque senão dá trabalho Bom, beleza Vamos continuar aqui O que que tá acontecendo aqui Eita Ah Isso aqui sai de novo Será? Sai Beleza Opa Pera aí Tá louco Estranho Eu achei que eu tinha Caído em cima da plataforma Beleza Beleza, a letra eu já peguei ali Ó Ó Isso aqui cai Tem que ser rápido Ah Ah, eu tenho que desligar aqui, ó E aqui Pra onde a gente vai Bom, esse vídeo Eu acho que vai ficar Um pouquinho maior Do que o normal Do que o esperado, né Porque essa fase aqui É meio longa Aqui, 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 aqui Ai, peguei Deu tempo Peguei o selinho aqui Maravilha Selinho aqui Pegamos já Isso é muito bom Ok Comemoração Nossa Tem que ir assim, ó No zigue-zague Olha o tamanho da galinha ali Galinha gigante Caraca Beleza Pegamos todas as letras aqui Bom, desliguei aqui O que que tem aqui? Tem nada Olha que legal, né A paisagem Bem bonito Muito bonito E aqui Não tem nada Não Tem mais coisa aqui, né Vou pegar aqui Eita Já era Já era Já Elvis E aqui em cima O que que nós temos? Ah, tá O último 3 de 3 3 de 3 Acho que eu já saí Que eu já saí Da fase, né E eu preciso pegar Mais de 300 Aqui Vou pegar umas moedinhas Aqui E aqui Não tem nada Será que tem mais de 300 moedinhas Aqui? Essa galinha Dá dano Será? Ah, não dá pra ir nela Bom, vamos vir aqui 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 Beleza Umas moedinhas ali Ó, tem aqui 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 Fazer de novo Esse Esse trajeto aqui Ó Boa Ah, dá pra pegar de novo Diamante Eita Mas por que que sai Ovo aqui, hein? Já desliguei Esse mecanismo aqui É normal mesmo, né? Ó O cai lá embaixo Tá louco? Nossa 261, cara Onde tem mais moeda? Beleza Consegui aqui 300 Agora é só a gente Sair da fase Bom, agora é só passar de fase De boinha Eu acho que deu 100%, hein? Essa fase foi mais complicadinha Porque foi difícil de achar as moedas, né? Nela Faltou bastante no final Eu tive que ficar voltando Pra dar respawn nas moedas Mas deu bom Deu 100% aqui, ó Beleza A patrulha A patrulha tolpeira A nova fase Bom Mas é isso então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nos vemos então no próximo episódio De Super Luxe Tale Nos vemos no próximo episódio Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau